Faisalabad, cidade do Paisal, recebeu este nome em 1979, em homenagem ao rei Faisal, da Arábia Saudita. É a terceira cidade mais populosa do Paquistão e está localizada em Punjab, uma província no leste do país, na fronteira com a Índia. Atualmente, é uma metrópole cosmopolita, além de um importante centro comercial e de distribuição. Ela é tida como o centro da indústria têxtil do Paquistão. Em 2020, foi eleita a quarta cidade mais rica do país, considerando a renda e a qualidade de vida de seus habitantes. Em Faisalabad, o Islã é professado por quase 98% dos habitantes e sua influência é visível em aspectos básicos na vida, como nas tradições culturais, casamentos e outras cerimônias, educação, dieta alimentar e comportamento. As pessoas vivem em famílias extensas e bastante unidas, embora a família nuclear venha ganhando força devido às mudanças socioeconômicas. A cultura paquistanesa ancestral ainda prevalece quando se trata da maioria dos casamentos, embora a questão do dote também esteja se modificando, assim como proibições relacionadas a etnias e castas. Ainda que esteja regredindo lentamente, com a ajuda da mídia e da modernização das comunidades, estudos recentes identificaram a existência de preconceito de gênero e discriminação contra mulheres, principalmente nas vilas. Oremos para que a cidade de Faisalabad ande na luz, que seus habitantes tenham comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo os purifique de todo pecado. Que eles não enganem a si mesmos, mas aceitem a verdade e confessem seus pecados a ti, Deus, pois és fiel e justo para perdoá-los dos pecados e purificá-los de toda injustiça. Ore para que Deus prepare o coração dos habitantes de Faisalabad para receber o Evangelho de Cristo. Ore para que os pobres de Faisalabad tenham suas necessidades atendidas por Deus. Ore por relacionamentos pacíficos entre muçulmanos, hindus e cristãos em Faisalabad. Ore também para que pelo menos 10% dos muçulmanos de Faisalabad venham a Jesus até 2030. O Hábil é um comentário para que os pobres de Faisalabad. O Hábil é um comentário para que o pessoal seja possivelmente de Faisalabad. Obrigado.